A nossa vida, hoje, é o fruto do ontem. Hoje nós colhemos os resultados de outras encarnações. Não é culpa de Deus, não. Eu plantei, eu vou colher. E enquanto eu estou colhendo muitas frustrações, muitas amarguras, muitas dores, ao mesmo tempo eu estou plantando para colher amanhã. A minha vida espiritual vai ser um prosseguimento dessa vida. Então, o espírito que gosta de estudar, quem gosta de trabalhar no plano espiritual vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar se sentindo útil. O espírito que gosta de dormir, o espírito que procura a lei do menor esforço, o que ele vai encontrar no plano espiritual? Isso. O espírito que é sensual, que a mente dele só busca questões na área de sensações físicas, na área dos vícios, na área financeira, dos interesses imediatos, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a própria terra, que ele não sai nem do próprio lugar. Nós vamos reclamar com quem? Com ninguém, não. Nós somos aquilo que pensamos, nós somos o resultado daquilo que sentimos. Então, se hoje nós pensamos de maneira inadequada, se hoje nós sentimos de maneira inadequada aos padrões do Cristo, só cabe a nós buscarmos momentos de estudo, de prece e reflexão, para que venhamos a movimentar essas ideias, esses sentimentos que, na realidade, vai ser condizente com uma outra vida. Então, que as nossas vidas futuras, que os nossos desencarnes sejam leves, porque temos que entender que ele vai estar em relação com a vida que eu tenho hoje. Vamos aprender desde já a nos... a se desligar, a se desprender daquilo que não iremos carregar nessa viagem. Vamos buscar levar os melhores sentimentos, os melhores sentimentos, desejos, de estudo, de aperfeiçoamento e aproximação sempre constante com o nosso plano espiritual superior, para que esse momento seja de mais afinidade, de mais tranquilidade. que todos aqueles que já se desencarnaram, saibam que esse período é o período que esses espíritos também estão estudando junto a nós e se preparando para um retorno à carne. Ir, voltar, sempre. Mas melhores, com mais disposição e com mais confiança sempre. Obrigado.